Novela Um Lugar ao Sol, capítulos da semana de 14 a 19 de fevereiro. Lara, e Renato, são vistos aos beijos por Bárbara e depois que o mentiroso, resolve se demitir da Redentor e anunciar que o casamento acabou. Confira tudo que vai rolar durante a semana da novela Um Lugar ao Sol. Capítulo 85, segunda, 14 de fevereiro. Felipe, relata à mãe que Rebeca, decidiu assumir o namoro deles. Bela, fica, sabendo que Cecília, já tinha noção que Rebeca e Felipe estavam ficando e decide deixar a casa da amiga. Breno, fica sem chão depois que discute com a ex-mulher a respeito da filha. Noca, vê Aníbal, pela primeira vez. Túlio, chantageia, Renato de lhe desmascarar se o farsante não for seu cúmplice nos golpes contra a rede de supermercados. Novela Um Lugar ao Sol, capítulo 86, terça, 15 de fevereiro. Túlio faz Renato aceitar seu plano. Aníbal chama Noca para jantar, mas ela recusa. Renato conta a Ana Virgínia que se sente pressionado pela mulher. Lara, conta a Renato que quer um tempo para ficar só. Felipe pede desculpas à Bela, mas é em vão. Lara recorre à Tayane, para que o programa Restaurante Escola permaneça funcionando enquanto ela não estiver. Renato recorre à Lara para que, ela aceite que ele lhe acompanhe até a Argentina. Renato se desculpa com Ravi, e diz ao rapaz que se demitirá da empresa para se mudar com Lara para a Argentina. Amores, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar e lembre que temos vídeo todo dia. Falamos aqui no canal, novela e notícias dos famosos. Novela Um Lugar ao Sol, capítulo 87, quarta, 16 de fevereiro. Ravi fala para a Noca que, Tayane busca pela avó. Renato diz que pode dar a sua parte do dinheiro roubado da empresa para Túlio, e conta que irá entregar seu cargo quando Santiago de voltar. Novela Um Lugar ao Sol, capítulo 88, quinta, 17 de fevereiro. Felipe resolve não ajudar mais a mãe quando a avó conta que ela foi vista arrombando a porta da secretaria. Nicole, faz de tudo para falar com Paco, porém o ator a ignora. Bárbara, adquire todos os livros de Janine que uma loja tinha. Bárbara conta a Paco que sua irmã gosta dele. Renato conta ao sogro que resolveu terminar o casamento com Bárbara e que queria conversar com ele a respeito de sua saída da empresa. Ilana admite estar apaixonada por Gabriela em conversa com Rebeca. Novela Um Lugar ao Sol, capítulo 89, sexta, 18 de fevereiro. Renato, aproveita a terapia com Bárbara e conta que o casamento chegou ao fim. Elenice, nota o filho ao lado de Lara com algumas malas. Elenice revela ao irmão que a empresa de Santiago dá suporte ao restaurante de Lara. Lara conta a Renato que teme que ele não saiba lidar com uma vida sem luxo. Noca chama Anibal para produzir o leitreiro de seu restaurante. Ronei, recorre a Stepani, por oportunidade. Noca fica sem entender quando Elenice questiona se o grupo Redentor também é responsável pelo seu estabelecimento. Novela Um Lugar ao Sol, capítulo 90, sábado, 19 de fevereiro. Bárbara e Nicole vão atrás do veículo de Renato. Com Lara, o farsante se desculpa pelo comportamento da mãe. Renato e Lara se beijam e são vistos por Bárbara e a irmã. Bárbara tenta ir até Renato, mas a irmã impede. Bárbara exige a explicação de Elenice por ela ter lhe escondido o romance de Renato com Lara. Tayane fala do pai e emociona Ravi. A garota coloca o anel que a avó entregou a Lara. Amores, só pra lembrar que temos vídeo todo dia e não esqueça de se inscrever. Compartilhe nas suas redes sociais e nos ajude a divulgar. Seu comentário é muito importante. Aperte o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo. Beijos no coração, fui.